O cara era goleiro e atacante. Tem um flamenguista aqui. Flamengo, Flamengo! De onde você é? Ele não é flamengo. França, você é do? Eu sou de Tunísia. Ele é francês, ele é da Tunísia. E como te conhece, Flamengo? Meu nome é lá, que me apreço, é maior lá. Ah, ele tem um amigo do Brasil, que é flamenguista, e deu a camisa pra ele. Brasil, Brasil, Brasil.